Acho que você tá no meu mundo Oi galerinha, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal Uau Veja altas frases Deixa o seu like Seu mini like Inscreva no canal O vídeo de hoje é? Conhecendo o mundo da Maria É, da família unicórnio Gente, eu tô dentro d'água Tô vendo uns pés aqui Como que é esse mundo aqui? Sai d'água Vão os pés dentro d'água Ui, um monstro! Um jumbi Nojento Tem jumbi até dentro d'água Sim, vamos matar ele? Vamos Matamos Não matamos não Corre dele Nossa, corre, corre, corre Vamos ver que a gente tá Cadê a Maria? Onde que você tá? Não sei Vamos ver que você tá no meu mundo Eu tô no mundo da família unicórnio É bem aqui meu mundo É bem assim Cadê minha casa? Ela é aqui Então vai escurecer Você tem que pegar uma cama? Deixa eu dormir aqui Aonde que eu pego uma cama aqui? Aí você... Aí olha Vai na cama Vou pegar essa cama Eu vou falar aqui no chique Agora eu vou pôr a cama Olha, olha Eu comentei ali Gente, o meu nome está assim porque eu peguei a conta do meu irmão Como que eu faço? Já apanhei a cama? Não, não sei Não apanhei onde? Você clica aqui Agora eu vou dormir Vou levantar Já dá pra levantar Não sei Eu não vou quebrar a cama Pode quebrar você com a dela Eu vou deixar ela aqui Isso aí Eu não quero deixar na minha cama Vou ver se eu acho a Maria Gente, tá no mesmo mundo que eu vi Tô muito feliz por isso Achei a tua casa É uma casinha Ali é a minha casa É uma casa rosa Vamos lá, pessoal Aqui, ó Aqui tem peixe Ó, vou pegar um peixe Ai, eu adoro me colocar meus tapas Peguei meu peão Peguei um peixe Ai, ai Ó, tem um zumbi ali, ó A tinelei Consegui Aqui eu vou fazer Tô pegando um montão de peixe Agora eu vou fazer aqui um Agora eu vou lá na casa da Maria Ai, deixa eu pegar um zumbi Ai, quero sair ao zumbi Ajuda? Eu já acho que eu consigo Quero sair dela Ai, minha mãe falou que ia vir aqui no meu mundo Mas ela nem chegou Olha lá Tô chegando Vai fumando água pro café Pra mim tomar Ai, deixa eu ajeitar aí Aqui, cafézinho Olha, mãe, a casinha que eu falei que tinha enlodado Não tô É, daí eu construí uma nova Tô aqui Ai, ai, eu deixei Eu vou entrar nessa casa Tá aberta a porta? Não, tô trancada Eu, eu, porque Tá Ai, tô aqui Aê, abre Oi, Maria Pode entrar Tudo bem? Diga oi pro pessoal Oi, pessoal Eu tô vendo a Maria ali, ó Deixa eu abrir ela aqui Abre bem, porque senão eu não entro Abre Vem, cadê eu? Você tá batendo a porta na parede Entrei Pronto Que bonita que é a sua casa, Maria Obrigada Cadê a sua casa? Você não tem uma casa? Eu não tenho uma casa Eu vou morar com você Olha só aqui em cima Dá pra ver É tipo um forte Dá pra ver as montanhas Aí é o meu cantinho de relaxar Eu estudo Você estuda aqui? Ó, tem um bichinho vindo ali, Maria Dá pra laçar ele Pronto Viu? Ó, sai aqui fora Vem aqui pra nós laçar esse bichinho Ai, deixa eu subir aqui Mãe, você não percebeu que eu coloquei uma... Negócio? Nem viu meu muc? Olha lá Você tá do lado do bichinho Ó, que linda Que gatinho E esse bichinho que tá na porta? Ele o que quer? É um bichinho de um moço vendedor Que quer vender coisas Mas as coisas que ele quer vender não prestam Não é boa? Não Olha aqui, mãe Aqui eu fiz um cantinho da piscina Nossa, o que aconteceu aí? Aqui nessa casa? É Inundou Inundou? Dá um furacão, ó Pô, pichinho E tem peixe Tem peixinho Tô com medo de até lá Não vá Não tenha medo Seja corajosa Tem peixinhos Bloque, bloque Oi, peixinho Oi, Jujuba Tem peixinho aqui dentro? Ela é tua casa que inundou? Por que que você inundou? Você bateu? Eu não inundou Não é pra matar Tá bom Que você quer corajosa Me ajudar De corajosa Que é? Que ainda não tem Da cozinha É onde que é? Tô casa? Oi O que você quiser Eu deixo você morar Na casa que inundou E onde? Você vai construir tua casa Não E você pode ficar aqui, olha Olhando aqui no chão Que você consegue fazer isso, né? Que isso aqui é boa, né? Olhando Porque você não pode A gente é muito Que eu sei que E você é meio desastrada, né? Você não tem vocês Que que eu não tenho? Comenta aí no chat Que que eu não tenho? Emoções Que são assim, olha Dançar essas coisas Igual eu Somos nudos Oi Dei um oi aqui Ô mãe Você pode ir fazer Um favor lá pra mim? Sim Você pode ir lá Buscar comida? De onde que eu vou Buscar comida? Você dá uma volta Aí pelo lugar E vê que você acha Comida pra eu Então Pra eu não Pra nós Sim, senhora Eu vou pôr um banquinho aqui Então tá bom Eu vou dar um cur Atrás de comida Será que eu vou Porque não tem cur Porque não vai tão longe Oi, gente Eu tô com medo Vaca! Tem um Hoje a gente vai fazer um filé Tem que bater pra vaca, tá? Uhum Eu só aceito vaca ou cavalo Cavalo não Ou ovelha, tá? Que tem a carne Bicho que tem a carne Aê Conseguiu alimentos? Consegui Mas é só o alimento? Você comeu Tá com foda E agora? Eu tô decorando Pode ficar aí Dando uma volta E esse bichinho Eu vou laçar esse bichinho Ai, ela é louca Não diga nada Não Não pode laçar esse bichinho? Pode Quero laçar esse bichinho Não Lacei Eu tava com a amargura de diamante Mas eu tirei Agora eu vou laçar você Eu vou laçar você Vem aqui, bichinho fofinho Ah, mãe Eu vou pegar aqui Eu vou pegar isso aqui Você Eu vou te laçar Você vai pegar o cacadinho pra mim? Eu quero laçar esse bichinho Ei, eu quero laçar ele Eu quero matar ele Não, não mate ele Cacadinho Dá pra fazer comida Eu quero laçar ele Mãe, me dá Ele foge Eu não consigo laçar Você tá matando ele Eu queria laçar ele Mãe, me dá comida Que isso que eu senti Que? Você pode me dar? Bom Joga Não consegue Coloca dentro daquele negócio ali Coloque Coloca Eu quero a sua carne Tá? Eu vou laçar as nossas carnes Eu vou fazer comida Opa A Maria é muito sorte É porque eu sou a dona da casa, né? Agora eu vou me deixar Eu vou pegar mais faca Nossa, fogo Tem fogo aqui Eu tenho uma 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 A casa cor-de-rosa Uma tua E a outra Inundar Uma sua Ah, eu essa casa Inundar Matinha A mãe não gosta De nada Inundar A tua já tá pronta A minha já tá pronta Não precisa decorar Eu vou matar esse bicho Tem o mar Eu vou lá no mar Nossa, que mar grande Ele vai ser meu jantar Mãe, aqui você não pode ser Desistir Sabia? Porque ele é o seu Desistir Sabia? Porque ele é o seu Único alimento Nossa Aqui é muito ruim Aqui parece que é tudo igual Não Você vai enriquecer E a casa Mãe, você está no rio Um lugar muito Muito perigoso Eu sou do barulho Você está muito longe de casa Ah, então eu vou ter que dormir não Não, você vai até a minha casa Porque você está muito longe da minha casa A gente perde Eu vou dormir aí mesmo Daí amanhã vai ser o chão Não, a gente pode dar TP Ah não, não sei escrever meu nome A gente pode dar TP Ah não, não sei escrever meu nome Então eu não consigo dar TP Eu daria barra TP O nome do meu Então eu vou pôr minha cama Que eu posso pôr? Pode Ela não consigo Ela já põe a cama Aqui ó Aqui Já estou dormindo Ai, não olha para ele Não olha para ele Senão ele te peca Ele mata Não, tem medo Ele é muito perigoso, mãe Nossa, tem medo Eu me perdi, gente Por que você foi andando? Deixa eu ver E olha esse aqui, você? Eu tento escrever esse nome Hippie É onde que escreve? Deixa eu decorar Eu vou tentar dar TP para eu mesmo Hippie Espera Eu vou procurar um lugar para minha cama Eu vou procurar um lugar para minha cama Não, eu já achei um lugar Vou pôr minha cama aqui para mim dormir aqui mesmo Olha lá, põe a minha cama aqui no chão Acho que eu vou achar a tua casa Achou? Não, tem um monte de zumbi aqui Não Vou deixar a cena aqui mesmo Eu gosto Mãe, eu tenho final Gente, eu consegui dormir E agora ficou de dia Agora eu vou tentar achar a Maria Nossa, eu me perdi no jogo Eu vou fazer peixe frito Eu não sei o que eu fiz Para me perder tanto Eu vou Oh, mãe Hum Ah Porque se não der tempo Para mim Fácil Deixa eu tentar Agora eu vou Pessoal quer descer aqui Nessa árvore de cogumelo Eu vou esperar a Maria aqui Maria Maria Eu tenho uma ideia Eu tenho um bioma Cheio de árvores grandes Olha Igual essas daqui Meu Deus, galera Depois eu Deu andar Tanta Pedi ajuda Para o Gustavo Porque eu não consegui Ele Eu consegui chegar de volta Gente, e agora Eu só tenho pouquinho Porque eu ganho Demora demais Gente, eu fiquei uma hora Perdida Vou dar um conselho Para vocês Um conselho bom Não andem nesse negócio Aqui que vocês se perdem Sozinha Sozinha É, sozinha Tem que ter Agora eu só vou andar Junto com a Maria Tem uma aranha Eu sou a mais esperta aqui Deixa eu dormir Vai aranha Fafito O que? Você disse? Aranha Eu vou lá com você, Maria Tchau, vou dormir Vou trancar a porta Ah não, espere Tô com medo Você vai Não vai comer Ah, tô triste Quem mandou você Ficar longe de mim Ai, que bom Agora eu vou Entrei? Sim Vai, dorme na minha cama Olha que Ai, você tá louca, viu? Vai, dorme Dorme Vou dormir na cama da Maria agora Ai, tá nascendo, garoto O que é nessa carninha? Quer carne? Quero Pera aí, vou pegar um baú Tem que pensar Vou pegar um baú Pegou? Sim Ai, Maria Tô tão feliz de estar com você Por quê? Porque eu não me perdi Fiquei com medo E daí, galerinha Vocês gostaram do Maluquice de hoje? Porque tem que dar like Porque a Maria ficou muito brava Se inscrever no canal Porque a Maria ficou brava